O Bloco do Raoni está aqui hoje na Praça do Jardim Ilha Bela em Campo Mourão onde o Sr. Ataíde Cardoso teve a sua barraca de caldo de cana arrancada pela Prefeitura de Campo Mourão durante essa semana. Essa situação gerou bastante indignação e revolta e muitas pessoas vieram aqui prestar sua solidariedade ao Sr. Ataíde. Inúmera indignação, porque eu acho que Campo Mourão na atual gestão, ela não está progredindo, ela está regredindo. Vamos começar aqui pelo Sr. Ataíde, um senhor de 70 anos, aonde foi totalmente humilhado, prejudicado, porque ao invés deles pegarem e notificar, querem legalizar, se tiver alguma coisa ilegal, vamos notificar. Cadê o protocolo de notificação, prazo de notificação? Então, até onde eu sei, não tem. Mas o Sr. Ataíde, em contrapartida, ele tem toda a documentação comprovando que ele tinha permissão para estar nesse local, que ele tinha que, sim, ser notificado com seis meses de antecedência, está no Ministério Público, está já acompanhando os fatos. É uma questão de indenização, o senhor está doente mediante os fatos acontecidos. Eu acho assim, tem que se fazer valer os direitos. A população de Campo Mourão deve comparecer, o que achar que não é de fato, certo, levar ao Ministério Público. E a gente tem que defender, sim, o Sr. Ataíde e tantos os pequenos empresários que estão sendo punidos. Desde criança, desde quando eu me conheço por gente, sempre frequentei aqui. Então, assim, a gente não está reclamando da Prefeitura ir atrás das leis. Se está na lei, tem que cumprir. Só que cumpra as coisas certas, entendeu? Aqui está todas as contas, ó, que ele pagou, onde estão falando que ele fez gato. E está aqui as contas que ele pagou, todos os meses, ó, todos os meses, entendeu? E pela brutalidade que tiraram. Não tinha necessidade de chegar aqui e tirar essa brutalidade. Entendeu? Poderiam ter chegado aqui e deixado ao menos ele mostrar os documentos que ele tinha. Se não vale nada o Alvará, desse uma notificação e pedisse para ele retirar. Desse um prazo para ele. Ninguém deu prazo. Só chegou aqui tirando, jogando as coisas dele e quebrando. Entendeu? Então, tipo assim, ninguém é vagabundo para ele chegar dessa forma e tirar. Se ele não deu tempo. Quando ele chegou aqui, ele estava com os documentos e pediu para a moça. Ele falou assim, gente, calma. Simplesmente foram destruindo, quebrando. Não deram tempo para nada. Entendeu? Coisa que ele suou, que ele batalhou para ter. Para chegar assim e destruir? Dessa forma? Aqui no bairro, mais ou menos uns seis anos, sete anos que ele está aqui. Mas desde criança, a maceira sempre funcionou. Entendeu? E aqui é seis, uns seis, sete anos que toda a redondeza aqui frequenta, né? Sabe o trabalho dele. Todo mundo sabe o capricho que ele sempre teve. A higienização, a limpeza, tudo. Entendeu? Sabe que não era... Ele não fazia por qualquer forma. E ele foi atrás das leis. Ele foi atrás para tirar o Alvará. Ele não é igual, estão falando, que ele não tinha. E se não vale nada, que chegasse e falasse. Entendeu? Se mudou de prefeito lá, falou assim, ó. Mudou as leis. Entendeu? Então chega, ó. Aquela não serve para nada. Então vamos fazer uma nova? Ele com certeza ia fazer. Porque ninguém é desonesto. Ah, porque eu cheguei aqui no momento que o menino estava fazendo essa ligação. Tentativa, né? Que não foi feita, né? Então eu vi que chegou o senhor daí e começou a conversar. O senhor levi, né? Da prefeitura. Começou a conversar no meio, dando bronca em todo mundo. Estranhei, né? Fiquei, ué. Só que daí, daqui a pouco, embargaram aí, né? Mas se embargaram, pensei, eles vão dar um prazo para o rapaz retirar ou ajustar legalmente a barraca dele, né? Não, quando foi de tarde, a minha surpresa é que eu cheguei ali e falei, ué. Duas máquinas arrancando e um caminhão aí para botar em cima. E aí, poxa, nem um prazinho para o rapaz não deveria ser feito da forma que foi feito. E foi um ato de violência. É uma judiação que aconteceu aqui, na verdade, pelo que eu entendi, não foi só aqui, mas esse ficou bem claro, porque a imagem é muito forte, né? De ver aquele trator colocando em cima da caçamba, né? Enfim, um absurdo aquilo. E pelo que eu vi de uma entrevista ontem à noite, o secretário municipal, Calisto, disse que não houve notificação nenhuma. Eu, na entrevista, só se eu entendi muito errado, mas a entrevista que eu assisti dele, ele disse que não houve notificação. Ou seja, não notificam, vêm aqui, tiram a pessoa sem direito de defesa nenhum, sem contraditório nenhum. E lá no parque, né? Estão usando... Eu estou pagando pela energia do município, você está pagando, toda a população está pagando para fazer festa de rico lá no parque? Isso aí está certo? A gente tem que aceitar isso numa boa, né? E agora, o poder de polícia que o senhor Calisto falou vai ser usado lá no parque também? Será que eles vão lá e vão colocar tudo dentro de uma caçamba e vão derrubar todo o recanto do Criador lá de dentro? Porque eu usei há uns nove anos atrás, para o aniversário da minha filha, eu paguei para estar lá. Eu não sabia que energia eu já pagava, na verdade, nós todos pagamos aqui. Então, um absurdo. Isso que está acontecendo em Campo Morão, eu estou me sentindo... Eu acho que a gente está voltando aqui à Idade Média, sabe? Nós estamos voltando naquela época em que nós tínhamos uma divisão entre ricos e pobres. Parece que nós temos uma burguesia aí sendo defendida e os plebeus pagando a conta. É uma judiação. Espero que a população se conscientize e tome as atitudes, porque se a gente não tomar atitude, você pode ter certeza que por parte do poder público nós vamos passar por isso aí que nós estamos passando. Eu passei e várias outras pessoas estão passando e vão passar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto